Música Olá viva, cá estamos nós então para mais um edição da nova manhã já sabem que hoje então cá estamos para ficar até perto das nove e meia da manhã como habitualmente acontece de segunda a sexta-feira e hoje é terça terça-feira o dia 4 de abril e temos um dia simpático, um dia bonito, um dia fantástico um dia de muito, muito sol, as temperaturas hoje vão subir até aos 24 graus mas atenção às temperaturas mínimas, continuam lá em baixo uma grande amplitude térmica, digamos assim, entre as máximas e as mínimas mas então 24 graus de máxima para hoje, 7 graus de mínima ondulação com cerca de 3 metros de altura, estamos com o mar assim ligeiramente bravo e isso podemos constatar já já a seguir na ligação em direto à praia de Esposende reparem só o mar bem agitado nesta manhã, imagens em direto de Esposende hoje não é possível termos imagens em direto de Vila do Conte continuamos com a câmara de Vila do Conte avariada mas cá temos a póvoa de Varzim, imagens em direto da póvoa uma ligeira nebulina mas o mar perceptível ali ao fundo nesta manhã então as imagens em direto da cidade da póvoa nesta altura podemos também ter imagens em direto aqui de perto Leça da Palmeira, já estivemos em Esposende agora um pouquinho mais azul Leça da Palmeira, imagens também em direto e o mar efetivamente bem hesitado nesta manhã 2 metros e meio a 3 metros de altura é a previsão então do Instituto Português de Mar e da Atmosfera e por falar em Instituto Português de Mar e da Atmosfera porque não vermos exatamente a previsão do tempo para o dia de hoje Olha cá está a previsão do tempo E reparem lá em cima o céu completamente azul, o sol a brilhar intensamente para esta terça-feira, 24 graus de máxima para Viana do Castelo, 23 para o Porto, 25 para Braga, as mínimas entre os 5 de Braga, 7 de Viana e 8 do Porto, é então a previsão do tempo para esta região, quanto ao mar, como dissemos, com uma ondulação que deverá rondar os 2,5 a 3 metros de altura. Daqui a pouco vamos então saber das notícias que Angélica Santos já preparou para nós. No dia de ontem chegou-nos essa notícia do ataque terrorista em São Petersburgo, é precisamente a cidade que nós hoje visitamos, São Petersburgo na Rússia, imagens em direto, nesta altura estamos com 5 graus de temperatura em São Petersburgo e lá já são 11 horas e 10 minutos. Portanto, 11 e 10 da manhã, imagens em direto de São Petersburgo, uma cidade normal depois do acidente, do acidente não, depois do ataque terrorista de ontem no metro de São Petersburgo. Imagens então em direto, em São Petersburgo vivem então alguns portugueses e naturalmente que todos ficamos também preocupados com esta notícia do ataque de ontem em São Petersburgo. Nós vamos agora ficar com a informação das farmácias de serviço para hoje. Palma de Varzinha, farmácia Avirumar, Vila do Conde, a farmácia Vital, é a farmácia que está de serviço. E agora vamos então atualizar todas as notícias aqui na Nova Manhã. Cá estão as notícias em destaque na Norte Litoral TV. O município de Vila do Conde vai cumprir a promessa antiga de construir uma nova ponte sobre o Rio Oeste na freguesia de Arcos. A Velhinha Ponte Romana já não serve às necessidades da população local. Vai ter agora uma alternativa. A nova ponte foi aprovada em Assembleia Municipal e viu agora ser publicado em Diário da República o anúncio para a execução da obra. Com a concretização da construção desta nova ponte rodoviária sobre o Rio Oeste, as populações verão resolvido um problema com muitos anos. No bairro sul da Póvoa de Varzim começaram os festejos dos 55 anos do Leões da Lapa. No passado sábado foi hasteada a bandeira e rezada uma missa solene. O programa de comemorações contempla ainda várias atividades ao longo do mês de abril, com espetáculos musicais, um teatro de revista, um jantar festivo e diversa atividade esportiva. Está a chegar mais uma edição da Praça dos Pintores na Póvoa de Varzim. No dia 13 de maio o Dianabar recebe mais uma edição desta iniciativa organizada pela Associação de Amizade Póvoa de Varzim em Cidades Minadas. Desta vez o tema será o turismo europeu diverso e sustentável com os povos. Os interessados em participar no concurso de pintura deverão preencher a ficha de inscrição até ao dia 28 de abril. Em Vila do Conde continuam os preparativos para a queima dos Judas a realizar a 15 de abril. A Associação Nuvem Voadora volta a preparar todo o espetáculo e atividades envolventes a esta iniciativa. De referir que o tema de inspiração para 2017 é o pintor vilacondense Júlio Saúl Dias. Pelo desporto é já no próximo fim de semana que se realiza a Taça da Póvoa em Pentebol. Este acontecimento desportivo vai em simultâneo inaugurar o primeiro campo municipal de Pentebol que existe em Portugal. Já sabe, toda a informação é atualização constante na página notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na Mel Interativa, na posição 182515, na internet ou na Mel, estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. E nós cá estamos de regresso nesta manhã, amanhã de terça-feira, 4 de abril, farmácias de serviço para hoje. Nunca é demais lembrar a Póvoa, a farmácia, a ver o mar, a Vila de Conde, a farmácia Vital. Daqui a pouco vamos lembrar alguns acontecimentos que marcaram a história. Vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos. Para já, para já, vamos também lembrar as nossas plataformas em que pode ver a Norte Litoral TV. Quanto mais não seja, através da Mel, a canal 182515, nós cá estamos. Na SAP Vídeos, pois claro, em direto nesta altura, temos o nosso canal no Youtube, o canal Norte Litoral TV. Temos também duas páginas no Facebook, a página Norte Litoral TV e a página Nova Manhã, para que possa colocar um gosto e saber de tudo aquilo que se passa. Através da Mel, 182515 é então o nosso código, a tecla verde, marca 182515 e faz ok. E pode vir-nos calmamente em sua casa, pode ver-nos no seu estabelecimento preferido. Enquanto toma o café da manhã, pode ver-nos no seu telemóvel, no seu tablet. É bom saber que podemos estar consigo de segunda a sexta. Está sempre com a melhor companhia em cada nau da manhã, mas toda a nossa programação, diariamente, 24 horas por dia, nós estamos ao seu dispor na internet ou mesmo através da Mel. Agora vamos olhar as primeiras páginas dos jornais. Bom, o nosso realizador pegou-nos aqui uma partida. Não é o espaço já para as primeiras páginas dos jornais, mas para dar os parabéns a quem hoje faz anos. Podemos começar pelas figuras nacionais, internacionais, neste caso são mesmo nacionais, internacionais mesmo. Temos a Lili Canessas, faz hoje 74 anos, conhecida figura do Jet 7. Também o treinador José Peseiro a fazer anos hoje, 58. E ainda o treinador André Vilas Boas, que faz hoje 41 anos. Mas temos gente ligada ao Facebook da Norte Litoral TV, que hoje faz anos. A Juli, simpática alemã, que eu tive a oportunidade de conhecer em Berlim. A Juli faz hoje anos. A Ana Carvalho Pimentel faz hoje anos. O David Ferreira, também a Mariana Milheiro, de Parabéns Hoje. A Lígia Costa e a Ana Paula Azevedo. Para todos os votos, muitos parabéns. Muitos e longos anos de vida são, naturalmente, os nossos desejos. Agora sim, vamos olhar as primeiras páginas dos jornais. E começamos exatamente pelo Jornal Correio da Manhã. A polícia de elite tortura mulheres e filhas. Agressões uma vez por mês durante 23 anos. É este o grande título, o grande destaque do Jornal Correio da Manhã. Entretanto, lá embaixo, sete avançados com ficha policial. É também outro dos títulos. Lá em cima, ao cantinho, temos o terror no metro da Rússia, também. A fazer parte desta primeira página. Vamos olhar agora o Jornal de Notícias. Primeira página do Jornal de Notícias. Desaparecem 4 mil pessoas todos os anos. Depois temos também o ato terrorista na Rússia, que provoca 11 mortos. Aqui é o centro, o grande destaque para o IRS. Famílias perdem 23 milhões com o fim de despesas escolares. E, quanto a polícia, os árbitros fazem boicote ao Canelas. É também outro dos títulos. E temos aqui os jogadores agressores a chegar ao tribunal. Vamos também olhar a primeira página do Jornal Público. Ora, cá está. O futebol violento lá em cima a fazer também o destaque. Como é arbitrar um jogo do Canelas. Depois temos polícias que vendem e concessionam dezenas de edifícios históricos. E aqui, ao meio, o destaque vai para pais e mães violentos. Só em 2016 foram detectadas 416 crianças vítimas de maus tratos. É um estudo, então, apresentado pelo Jornal Público. Ali embaixo também em destaque o terror na Rússia com bombas no metro de São Petersburgo. Vamos agora também olhar as primeiras páginas dos jornais desportivos. Começamos pelo Jornal A Bola. Ora, cá está, então, o Jornal A Bola. O destaque para o Leão, que faz 4 queixas ao Comitê de Disciplina, Conselho de Disciplina, e pede penas duras para jogadores e dirigentes do Benfica. O Sporting contra a Taca é o grande título nesta primeira página. Vamos também olhar o Jornal O Jogo. O destaque do jogo nesta manhã veio para o Sporting, quer Jonas fora do derby, e o dragão que aponta ao Brasil. De Poitre admite erros e diz-se arrependido. É também o grande destaque. Depois, quanto à arbitragem, só uma agressão deu cadeia. É também o destaque nesta primeira página do Jornal O Jogo. Por último, para fecharmos os desportivos, vamos também olhar o Jornal Record nesta manhã. Espero que o Rui Vitória fique muitos anos. Quem o diz é Domingos Soares de Oliveira. É o grande título nesta primeira página. A entrevista, precisamente, a Domingos Soares de Oliveira. E lá em baixo podemos ainda fazer alguns destaques. Nesta primeira página, parece que sou o bode expiatório. Diz de Poitre que abre o Ivo nesta entrevista. O Sporting ataca Benfica. É também outro dos títulos. E depois conhece a Gelson Dallá. É também outro destaque para esta primeira página. Olhamos assim as primeiras páginas dos jornais nesta manhã. O Sporting ataca Benfica. Manhã de terça-feira, o dia 4 de abril. 24 graus de máxima prevista para hoje. 7 graus de mínima. Grande amplitude térmica entre a máxima e a mínima. Cuidado com isso. O céu é pouco nublado ao mesmo limpo. Durante o dia de hoje, a ondulação com cerca de 3 metros. Olhamos a pó voa de Varzim para vermos exatamente como está o tempo. Céu azul e sol a brilhar. E vamos também até à Rússia. São Petersburgo, a cidade que ontem foi vítima de um ataque terrorista. Cá temos a cidade, quando são na Rússia, 11 horas e 21 minutos da manhã. Imagens então em direto de São Petersburgo. Agora é a altura para lembrarmos alguns dos acontecimentos que foram marcando a história ao longo dos anos e então fica a saber que neste dia 4 de abril, em 1949, houveram fundada a NATO, a Aliança do Atlântico Norte. Em 1968, o líder negro Martin Luther King era assassinado em Memphis. Em 1973, era inaugurado o World Trade Center em Nova Iorque, as Torres Gémias. Em 1975, a Microsoft era fundada por Bill Gates e por isso é que nós temos agora aqui estes computadores e esta possibilidade toda de fazermos emissão para todo o mundo. Depois, em 1992, morria Salguero Maia, capitão de Abril. Em 2013, o ministro Miguel Relvas apresentava a admissão, depois de meses de contestação devido à sua licenciatura. Já em 2016, o ano passado, rebentava o escândalo dos papéis de Panamá. Ia dizer o escândalo do Watergate, é quase a mesma coisa. Mas o escândalo então dos papéis do Panamá. Assim, recordamos alguns acontecimentos que foram marcando a história ao longo dos anos. Praticamente no fecho esta nossa edição da Nova Manhã, edição de terça-feira. Vamos uma vez mais olhar então a praia de Esposente para vermos o mar, o mar agressivo nesta manhã, imagens em direto de Esposente nesta altura. Vamos também até à cidade da Póvoa de Varzim. Ora, aí está, imagens também em direto da Póvoa. Tudo muito calmo na Póvoa, nem passa nenhum carro por ali, vai levar alguém no passeio. Costuma haver também muitas gaivotas por aqui hoje, não vai ver nenhuma. Enfim, tudo muito calmo também nesta manhã então, imagens em direto da cidade da Póvoa de Varzim. E para fecharmos esta ronda de cidades que vamos visitando e que são aqui bem de perto, vamos também até Leça da Palmeira, imagens em direto de Leça da Palmeira, o mar de Leça da Palmeira, que estamos assim também a ver nesta manhã. Baixa mais nesta altura, como podem facilmente também constatar. E pronto, por assim estamos a chegar ao final do nosso programa de hoje. Hoje ligeiramente mais curto, mas nós cá estamos sempre de segunda a sexta-feira a fazer a melhor companhia e sempre a contar consigo às 9 horas e 5 minutos. Vamos embora sempre quando estamos pertinho das 9 e meia da manhã. Grande abraço, tudo bom para si. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri